Escolha um lugar pra ir! Escolha um filhote! Ótimo! Você voltou! Bahia da Avenida é uma chave vermelha! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Yo-ho-ho! Filhotes piratas à frente! Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! É isso aí! Opa! Esse precisa de conserto! Você consegue! Fantasticão! O toboágua gigante tá aberto! Marshall! O poste de luz quebrado! Você consegue ver? Muito bem! Oh-oh! Você precisa consertar isso! Vamos lá! Esse carrossel está consertado! É bom testar! Cheez! Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas para ganhar aceleração! O Capitão Rodovalho está ligando! É uma caixa de presente! Opa! Esse precisa de conserto! Você consegue! O Capitão Rodovalho está procurando algo! O Capitão Rodovalho está procurando algo! Obrigado por virem, filhotes! Um furacão passou pela fazenda da Yumi e assustou as galinhas! As galinhas escaparam e agora estão em todo lugar! Precisamos ajudar a fazendeira Yumi a reuni-las! Cheez! Preciso que junte as galinhas com o seu megafone! É isso aí! A Patrulha Canina está com tudo! Chase, hein? Cocó Maluca! Toque na tela para mover o Chase pelo campo! Quando o Chase se aproximar, as galinhas vão se afastar dele! Faz... Esse é o galinheiro! Encontre todas as galinhas e traga elas de volta para o galinheiro! Não se preocupe caso elas se separem! Você pode voltar e pegar elas depois! Olhe em volta! Algumas galinhas podem estar escondidas! Ei! É a galinheta! Oi, galinheta! Bom trabalho, filhotes! A fazendeira Yumi vai ficar feliz! Vocês são bons, filhotes! Hora dos petiscos! Quase lá, filhote! Ache mais algum, filhotes! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Você conseguiu! Fantasticão! Uma ligação do Sr. Porter! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! Ótimo! Epa! Os drones de entrega roubaram as frutas do Sr. Porter! Você pode fazer eles soltarem as frutas! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! Ótimo! Leve as frutas para a barraca de frutas correspondente! É uma chave amarela! Ela abre o baú do tesouro amarelo! O Capitão Rodovalho está ligando! Arroi! Um tesouro delicioso! Oh-oh! Você precisa consertar isso! Vamos lá! Toque rapidamente! nos! Law het 98! ol8! ahoo! Ai? ющioso! Ah!! Ah! 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 Legenda Adriana Zanotto